Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, viajei semana passada, no sábado, para quem não sabe a feira mudou lá de Caruaru, está no sábado agora, do sábado para o domingo, tá gente? Então viajei, cheguei no domingo pela manhã e eu trouxe muita coisa bonita, já estou me preparando para o final de ano, estou tentando estocar algumas mercadorias, gente, porque final de ano é complicado de se comprar, é muito complicado, a mercadoria acaba mais cedo, acaba mais rápido, então eu trouxe algumas pecinhas e vou estar compartilhando com vocês, algumas novidades aqui da loja e é isso, vamos ao vídeo para que não fique muito longo, né? Então pessoal, essas bolsas todas aqui são das novidades, tá? As roupas populares que eu trago mais para o dia a dia, já coloquei elas no lugar, aquelas roupas que eu trago sempre, né? Que são roupinhas de crianças, de adultos, mas que são para o dia a dia, eu já coloquei elas no lugar, eu separei essas aqui, ó, porque essas são as que eu trouxe assim, mais arrumadinhas para final de ano, né? As pessoas procuram muito roupa mais arrumadinha, então vou estar compartilhando com vocês, né? Eu também trouxe jeans, gente, ó, vou fazer um vídeo separado de jeans, ó, tem umas mercadorias aqui, aqui tem mais, tem um saquinho ali dentro com outras mercadorias jeans, né? Depois eu vou estar mostrando para vocês, né? Mas eu vou estar fazendo um vídeo separado dos jeans, então vou estar compartilhando com vocês essas mercadorias aqui agora. Então pessoal, deixa eu começar a mostrar para vocês aqui, ó, esse vestidinho que eu amei, gente, ó, eu estou pensando seriamente em ficar com um desse porque eu achei lindo, ó, olha que bonitinho, ó, Muito bonitinho ele, vem com esses detalhezinhos aqui, ó, é tipo um metalzinho, não sei o que é isso aqui, mas a noite destaca bem esse detalhezinho aqui do lado, ó, e aqui a frente dele, ele é bem basiquinho, né, preto, ó, eu estou pensando em ficar com esse aqui preto, eu trouxe dois pretos porque se eu provar e der certo, vou ficar com esse aqui porque eu amei, então, gostei muito, eu trouxe ele, trouxe, acho que, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, essa cor aqui, ó, esse aqui que é um vinho, esse cinza e os dois pretos, né? Estou com muita vontade de ficar com um, né? Eu não sei que valor que eu vou colocar ainda, gente, porque chegou a mercadoria, eu já estou mostrando para vocês, então não pensei ainda qual o valor que eu vou colocar, tá bom? Gente, eu trouxe essa blusinha aqui também, ó, algumas blusinhas dessas, do Lurex, né? Tem muita gente vindo atrás, eu acho que esse final de ano só é o que vai dar por aqui, né? Acho que em todo canto, né? Olha que lindinha, gente, ó, nossa, muito linda, eu amei também, não sei, mas estou com vontade de ficar com uma também, porque eu amo brilho, gente, essas coisas assim eu gosto demais, né? Então, olha só, então veio essa preta, essa corzinha aqui, ó, que é um, puxando para um goiaba, não sei, não está mostrando bem aí, mas é mais ou menos uma cor goiaba esse aqui, né? Branquinha, ó, trouxe duas branquinhas, né? Porque final de ano, provavelmente vai ter bastante gente vindo atrás, né? Outra, é... trouxe cinza, essa daqui, gente, ela é o mesmo modelinho, porém ela tem umas perolazinhas, ó, não sei se dá para vocês verem aí, ó, mas é o mesmo modelinho, né? Então, eu trouxe bastante delas, acho que no total, quer ver? Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, uma que caiu dez, então eu trouxe dez daqui, estou pensando em ficar com uma também, né? Vou provar se der certo, então... Ah, gente, essa blusinha aqui, eu estou pensando, aí vai ficar na faixa de vinte e cinco a trinta reais, eu acho que é esse o valor que vai dar para colocar nela, não sei ainda, né? Mas depois eu posso fazer um tourzinho aqui mostrando as novidades da loja, eu vou estar falando o preço para vocês, tá bom? Gente, teve uma peça que eu super amei, gente, ó, esse macaquinho aqui, não sei se vai dar para mostrar bem para vocês, né? Mas, ó, vou tentar fazer o possível, tá? Ele é um crepezinho de malha, gente, ele estica, ó. Nossa, eu amei, gente, muito lindo, tá? Vieram roupinhas lindas que eu estou super apaixonada e eu... Vai ter algumas que eu vou ter que tirar para mim, né, gente? Esse daqui mesmo também é muito lindo, olha só. Essa corzinha dele está bem na moda, né, ó? É um rosê, então, ó, as costas dele. Tem um zíper aqui, zíper invisível, né, ó? Para esse calorzão que está fazendo aqui, está lindo, né, ó? Então, eu amei, tem bolsinho aqui do lado. Gente, depois eu vou estar tentando botar nos manequins em um outro vídeo para mostrar para vocês, tá bom? Mas é muito lindo, tem esse detalhezinho aqui também de botãozinho, ó. Também não sei o valor que eu vou colocar ainda, tá? Porque como eu falei para vocês, né, chegou agora e eu já estou querendo vir correndo mostrar para vocês. Não pensei no valor ainda que eu vou colocar. Olha o detalhezinho do cinto, ó. Muito lindo, está muito arrumadinho, gente, ó. Para final de ano, né, ele está bem arrumadinho. Tem bojo também, tá, gente? Essa parte aqui, ó, tem um bojo, ó. Então, nossa, está muito bonito, né? Desse daqui eu trouxe essa cor aqui. Aí eu trouxe também... Trouxe dois pretos, gente, porque preto é o que mais vende aqui. Sai com muita facilidade preto, né? Então, eu trouxe dois pretos. E essa cor aqui, ó, a cortelha, né, que tem bastante lá. Pessoal, a minha voz está um pouco fanhosa porque amanheci com a dor na garganta, mas eu tinha que vir para gravar para vocês, né? Então, vai com a voz assim mesmo. Gente, ó, outro modelinho que a gente está vendo bastante lá na feira também é esses aqui, ó, de poá. Olha que lindo, tem um detalhezinho aqui, ó, fivela de plástico. Eu achei muito lindo, gente. É um macacãozinho, ele não é curto e também não é longo. Ele é... tem um nomezinho, mas eu não lembro o nome que fala. Ele é meia perna, né? E, gente, está muito lindo, ó. Olha que coisa fofa. Muito bonito. Também vem com o cinto, ó. Está aqui o cinto dele. Então, gente, ó. Desse daqui eu trouxe ele mais curto que esse aqui, né? Ele não é longo, mas ele também não é curto. Ele fica um pouco abaixo do joelho, né, o tamanho dele. E eu trouxe ele longo também, gente, ó. Achei lindo, lindo, lindo. Gente, estou encantada. Também é malha de crepe, né, ó. Tem esse cordãozinho aqui também no meio, ó. Esse cintinho aqui que amarra aqui no meio da cintura. Também vou tentar mostrar depois em um outro vídeo vestido no manequim para ficar melhor para vocês verem, tá, gente? Confesso que também não sei o valor que vou colocar ainda, né? Mas é uma roupa que está super arrumadinha. Está bem bonitinha agora para final de ano, né? Então, esse aqui é o longo. Eu trouxe esses dois longos, ó. Esse mostarda e esse pretinho aqui são longos, né? E do mais curto, ó, trouxe aquele preto, um azul marinho e essa cortelha aqui. E, gente, eu vou tentar botar um em mim depois para tentar mostrar para vocês também, né? Vou tentar dar uma de modelo aqui, gente. Vou tentar colocar. Isso foi uma sugestão de alguns inscritos aqui, tá, gente? Que pediu para mim colocar um modelinho depois e mostrar para vocês. Eu não vou prometer, gente, tá? Eu estou um pouquinho acima do peso, né? Então, eu fico meio constrangida, tá? Mas depois eu vou tentar colocar um modelinho desse porque eu amei também e vou tentar mostrar para vocês. Então, gente, eu trouxe esse outro modelinho aqui. Eu trouxe bastante macacãozinho, tá, pessoal? Macacão longo, curtinho, né? Eu trouxe bastante. Também é uma linha em crepe esse aqui. Esse aqui é longo, gente, ó. Ele é bem longo, bem longo mesmo, ó. Na cortelha e está super lindo, gente, ó. Aqui atrás ele também tem um zíper de alcinha. Olha que arrumado que está, né? Aqui também tem um cordãozinho, ó. Um cintinho, né? Para amarrar. Tem esses botãozinhos aqui, ó. Esse detalhe que está lindo, né? Ó. E amei também, gente. Desse aqui eu trouxe somente dois, tá? Foi o preto, né? Que não pode faltar. E esse cortelha aqui. E está muito lindo, né, gente? É, estou vendo ainda. Estou calculando ainda. Não sei o valor que eu vou colocar também, né? Outra pecinha aqui está super em alta também. Que as pessoas estão vindo muito atrás. Principalmente as menininhas, né? São esses croppedzinhos assim, gente, ó. Que também em lurex, ó. Está bem bonitinho eles, né? Curtinho. Olha como está lindo, né? Está muito bonito. Trouxe na cor amarelo. Olha só o amarelo para final de ano. Está lindo, né, gente? Veio o rosinha também, ó. Veio o verde. O preto. Enfim, vieram várias cores, tá, pessoal? O azulzinho também. Esqueci de mostrar para vocês. Enfim, trouxe vários deles, tá? E também não sei o valor que eu vou colocar ainda, né? Mas, achei lindo esses modelinhos assim, ó. Depois eu vou estar trazendo eles com manguinha também, tá? E... Então, gente. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Essas blusinhas aqui, ó. Olha que lindas esses t-shirts, né? T-shirts. Acho que é assim que as pessoas falam, né? Aqui a gente chama de blusinha mesmo, tá? A blusinha e é isso mesmo, ó. Mas, estão lindas, né, pessoal? Eu amei essa daqui, ó. Essa daqui, da mocinha com a bicicleta. Tá linda, né, gente? Tem essa aqui também, ó. Olha que bonita. Aqui tá. Tem várias estampas dela. No total, eu trouxe 10 peças. E ela vai ficar entre 15 e 20 reais. Vai ficar nessa faixa. Não sei ainda o valor exato que eu vou estar colocando. Mas, é entre 15 e 20. E... Eu também trouxe um vestidinho, um conjuntinho, pessoal, ó. Em tricô. Olha que bonitinho aqui. É o croppedzinho, né? Com a saia. A saia é longa, tá? Ela tem uma fenda aqui do lado, ó. Gente, muito linda, ó. Amei. Também não sei o valor que eu vou estar colocando nele ainda, né? Mas, assim que eu tiver o valor, vou estar mostrando aqui pra vocês, já. Em um outro vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui tem um outro modelinho, ó. Longo também, né? Pra final de ano, fica muito bonito, né, gente? Então, a feira de Caruaru, gente, tá cheio dessas roupas aqui. Desses modelinhos assim. Caruaru Santa Cruz, na verdade, né? Tem muita peça de tricô. Eu acho que esse ano também vai ter muita gente vestindo pecinhas assim. Essas peças são importadas, né? Então, tem bastante mercadoria. Eu tô se vestindo também. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, conjuntinho. Veio esse na corvinho também, ó. E esse pretinho aqui também. Tem que ter preto, né? Então, no total, eu trouxe quatro conjuntinhos desse daqui. E deixa eu procurar os vestidos agora. Então, gente. Ó, vestido longo. Eu trouxe esse amarelinho aqui, ó. Que é muito lindo, gente. Veste super bem esses vestidos aqui, tá? Eu tenho dele. Eu tenho um preto dele. Nossa, eu amo. Bem compridão. Tem essa fenda aqui na frente, ó. Muito lindo, né? E eu trouxe um branco também. Que pra final de ano não pode faltar, né, gente? Então, eu lembro que o ano passado eu trouxe, acho que... Acho que uns dez brancos desse daqui. Todos saíram. E ainda veio mais pessoas atrás, né? Então, eu trouxe somente um. Mas, as próximas vezes que eu for, eu vou estar trazendo mais, né? Desses aqui. E... Ah, gente. O valor que eu vendo esses vestidos longos aqui são de 80 reais. Acho que eu vou deixar o mesmo preço que eu deixei, que eu vendi o ano passado, né? Eu acho que vai continuar esse preço. Tô vendo ainda, mas eu acho que sim, né? E eu trouxe também esses vestidinhos aqui, gente. Também de lurex, ó. Que é igual linha alta. Que eu tô super apaixonada por esse aqui, gente. Já pensei seriamente em ficar com um. Não sei, né? Mas, ó que lindo que ele é. Tem esse barradinho preto aqui embaixo, né? Eu trouxe somente três, né? O preto, que eu tô pensando em ficar com ele. Essa corzinha aqui, que eu nem sei que cor é essa. Ó que bonito. Tá lindo também, né? E o branquinho, né, gente? Que não pode faltar também pra final de ano, ó. Esse aqui eu não sei o valor que eu vou colocar ele ainda, né? Mas depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Gente, eu também trouxe, ó. É saída de praia, né? Porque vocês sabem que aqui é praia, né? Eu moro bem pertinho da praia. Então, tem muita gente que vem atrás. Inclusive, muitas pessoas vão passar final de ano na praia, né? Então, eu trouxe bastante dessas saídinhas aqui. Essa aqui é uma saída longa, tá? Essa preta aqui também é longa, ó. Não vou mostrar com detalhes pra vocês, mas só pra mostrar mesmo, né? Que chegou. Vieram outros modelinhos também. Eu trouxe várias, pessoal. Eu acho que no total eu trouxe 20, né? 20 pecinhas dessas aqui, ó. E tá aqui. Tá linda elas, né, gente? Essa daqui, ó. Bem furadinha, bem abertinha, ó. E tem outras aqui no saco. Gente, eu trouxe também esses croppedzinhos assim, ó. Eu trouxe ele em lurex. E veio ele assim também, ó. Então, eu trouxe várias cores. Veio preto. Veio esse marronzinho aqui. Azul. Branco. Rosa. Pink. Olha como tá lindo esse pink, gente. Tá muito bonito, né? Corvinho. Gente, vieram muitas, muitas cores deles, né, ó. Então, tá aqui, gente. Vieram outras novidades também, tá? Depois eu vou estar compartilhando com vocês. Por hora foi isso. Vou terminar o vídeo por aqui pra que não fique muito longo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.